Neste vídeo, vamos apresentar uma série de exercícios para melhorar ou prevenir o linfodema no membro inferior, o linfodema nas pernas. Se você passou por um processo oncológico e existe o risco de desenvolver linfodema, esses exercícios ajudarão a manter o sistema linfático mais ativo, prevenindo-o ou, se já estiver presente, melhorando a condição do linfodema. Então, para começar, vamos deitar. Se possível, seria ideal usar um travesseiro para elevar ligeiramente as pernas. Deite-se confortavelmente de costas e vamos começar fazendo flexões plantares e dorsais, para cima e para baixo. Faremos cerca de 20 repetições desse exercício. Lembre-se de que a perna deve estar enfeixada com uma bandagem multicamada ou com uma meia feita sob medida de tecido plano. Sempre faça os exercícios com compressão. Quando terminarmos, faremos círculos com os tornozelos, realizando 20 voltas para um lado. Mudamos de direção e mais 20 voltas para o outro lado. Quando terminarmos todas as repetições, colocaremos as pernas nessa posição e faremos um movimento de bicicleta. Lembre-se de que a perna afetada está enfeixada. É normal sentir alguma limitação de movimento. A ideia é movermos as pernas e os pés como se estivéssemos tentando tocar o teto com a sola do pé. Você vê que dobro, estico, dobro, estico, dobro, estico. Retiramos o travesseiro dos pés. Faremos a bicicleta por cerca de 1 minuto ou aproximadamente 20 pedaladas. Vamos nos posicionar com uma perna dobrada ou estendida. Como você se sentir mais confortável e levantamos a perna, eu recomendaria que você a dobre um pouco. A perna é estendida em direção ao teto. Faremos 10 repetições com cada perna. Trocamos de perna e mais 10 repetições. Cuidado para que a região lombar esteja bem apoiada no chão, para que não haja curvatura excessiva. Dessa forma, estamos ajudando a gravidade a favorecer o retorno linfático, a bomba muscular e o fluxo linfático em direção ao tronco. Dublamos-la a rodila Y de aqui e vamos estender LPS e arriba. Iremos alternando e faremos cerca de 10 a 15 vezes com cada perna. Na mesma posição, faremos um exercício chamado ponto glútea. Levantamos o quadril e, dessa forma, também estamos promovendo a ativação muscular e o retorno linfático. Faremos 10 repetições deste exercício. Quando terminarmos, pegamos uma bolinha como esta. Ela pode estar um pouco desinchada ou ser bem macia e a colocamos entre os joelhos. O que faremos é pressionar a bola fazendo força com a parte interna das pernas, das coxas, os adutores. Relaxamos. Apertamos. Relaxamos. Apertamos. Relaxamos. Cerca de 10 repetições. Vamos deixar a bola aqui porque a usaremos em outro exercício. Também vamos elevar as pernas aqui. As posicionamos mais ou menos a 90 graus e elevamos as pernas em direção ao teto. Dobre novamente e para cima. Dobre novamente e para cima. Repetimos isso 10 vezes. Forçamos um pouco a extensão completa aqui. Na mesma posição, faremos uma flexão de quadril e joelho, levando o joelho em direção ao peito e abaixando. Trocamos de perna e abaixamos. Faremos isso 10 vezes com cada perna. Para que as pernas não fiquem tão cansadas, recomendo fazer repetições alternadas. Uma perna e depois a outra. Vamos tentar manter a perna que fique em baixo colada ao chão. Por último, pegamos novamente a bolinha e a colocamos debaixo do joelho afetado. Então, o que faremos é pressionar com o joelho para baixo, como se quiséssemos estender completamente a perna. Apertamos, relaxamos, relaxamos, aperto, relaxo. Faremos cerca de 10 repetições e giramos o pé para dentro. Você vê que não o tenho mais aqui, mas o tenho virado para dentro. Aperto, relaxo, aperto, relaxo. Mais 10 repetições. Ao terminar, colocamos o joelho para fora, ou seja, a ponta do pé para fora. Apertamos, relaxamos, apertamos, relaxamos, apertamos, relaxamos. Vamos pegar uma cadeira e vamos nos sentar nela. Sentamos e vamos estender um pé com a coluna o mais reta possível. Estendemos e abaixamos. Estendemos e abaixamos. 10 repetições com cada perna. Ao terminar, levantamos e levamos a ponta do pé em minha direção, ponta do pé para fora. Fazemos isso umas 5 vezes e abaixamos. Subimos 1, 2, 3, nesse ritmo, 4, e 5. Abaixamos isso com cada perna. Ao terminar, levamos o joelho em direção ao teto e abaixamos. Subimos e abaixamos. Repito isso 10 vezes com cada perna. Ficamos de pé e faremos um exercício que combina levantar-se na ponta dos pés com agachamento. Vamos ficar na ponta dos pés e agachar até onde pudermos. Ao subir, ficamos na ponta dos pés novamente. Ao descer, agachamos. Vamos agachar até um ângulo de aproximadamente 90 graus de quadril e julgamento. Nesta posição, vamos segurar por cerca de 20 segundos. Seguramos. E quando terminarmos, relaxamos um pouco as pernas e pronto. Esta é a rotina de exercícios que sugiro para o linfodema no membro inferior. Espero que tenha sido interessante para vocês e se gostaram, inscrevam-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.